Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RPCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma ferramenta no QGIS para você fazer perfil topográfico, perfil longitudinal. Então, para você fazer o perfil no QGIS, você precisa ter três itens, na verdade dois. O primeiro é uma base, no caso uma imagem, um rastre que a gente chama de modelo digital de elevação, que é uma imagem, sendo que os pixels dela vai mostrar as altitudes. Então aqui no caso, como exemplo, eu tenho a bacia biográfica do rio Cotia, o rio Cotia aqui está em azul, ele é uma flante do rio GT. Então, você tem que ter o raster, que é o modelo digital de elevação, ele pode ser interpolado de curva de nível, ou você pegar do topodata, ou você pegar do aulas pulsar, do srtm, não sei, tem várias fontes. É importante você ter esse modelo digital de elevação. E também ele tem que estar em coordenado tm, pode ver aqui nas coordenadas, no caso aqui está em siglas. Então, para você instalar, você tem que instalar o plugin. Você vem aqui em complementos, gerenciar e instalar. Você vai digitar profile aqui, quem está conectado à internet, é claro. Está vendo aqui? Aí você vai digitar profile, é esse complemento, profile tool. Você instala, no meu caso já está instalado, e habilita. Quando você habilitar, ele vai aparecer aqui. Então, como é que ele funciona? Você vai clicar nele, vai aparecer esse gráfico. Está vendo aqui? Aí, o que você faz? Você tem que selecionar a base. Então, você seleciona aqui na camada do modelo digital de elevação, tem que estar selecionada a camada e clica aqui em adicionar layer, add layer. Ele já criou, está vendo? Você pode mudar a cor. Então, por exemplo, eu vou deixar um verde. Está ok? E aí você tem a opção de ou fazer uma linha temporária, uma linha temporária, ou selecionar a polyline. Selecionar a polyline é quando você já tem o desenho do rio, ou do corte que você quer fazer. Então, no caso aqui, eu quero desenhar um corte pegando daqui, um transecto pegando aqui do esotório da bacia, até o ponto mais distante aqui, que seria a distância axial aqui para você calcular o índice morfométrico, por exemplo. Então, eu vou clicar até aqui. Olha só, cliquei uma vez, está vendo? Ele já desenhou o perfil. Se eu clicar duas vezes, ele finaliza. Então, olha que interessante. Se eu colocar o cursor aqui no perfil, é que nem o perfil do Google Earth. Ele vai mostrando ali na planta a posição, está vendo? Seria a setinha. Então, aqui eu tenho, olha que interessante, tem uma cruzeta vermelha no perfil, que indica o X, a distância. No caso aqui, eu estou a 22 quilômetros do zero, do começo, e eu estou em uma cota 895, está vendo? Olha que interessante. E aqui, o perfil eu posso aumentar ou diminuir, está bom? Aqui, no máximo, eu posso definir o intervalo no eixo Y, então, por exemplo, posso colocar, por exemplo, 1.100, está vendo? E no mínimo, eu posso colocar, por exemplo, 650, está vendo? Eu posso trabalhar, tá? Você também tem a opção aqui, sempre você deixa essa opção, interpolar perfil, senão ele faz de uma forma errada, ele não entende, tá? Deixa eu interpolar perfil. E aqui, o mais interessante, você pode salvar, né? Você pode salvar em imagem, PNG, e também em AutoCAD, DXF, já vou explicar como faz. Então, por exemplo, eu quero salvar em PNG, Save As, aí eu vou salvar aqui em cima, perfil 1, tá? Aí eu vou, vamos supor que eu quero deixar outra cor aqui, ó, laranja, e quero deixar um pouco menor o perfil, está vendo? Ó, ah, mas eu não quero que apareça esse cursor, então não tem problema, ó, desabilito, está vendo? E aí eu salvo. Então, eu vou continuar com o perfil 2. Aí você pode usar isso para pôr no seu relatório, né? Então, ó, ó, o perfil 1. Abrir com o PNG, ó, apareceu a cruzeta, está vendo? Agora o perfil 2, não. Se você desabilitar aquela opção, ele não aparece. Olha lá, está vendo? Aí você pode copiar e colar no seu relatório, tá? Além disso, o que você pode fazer? Então, sempre deixe habilitado o show cursor, tá? E essa opção aqui, Link Mouse, é para você ver na planta, tá? Então, é interessante você deixar habilitado, tá bom? O que você pode fazer também? Você pode fazer o seguinte, ó, você pode vir aqui em tabela, está vendo aqui, ó? Ele vai mostrar para você aqui, ó, a tabela, está vendo aqui, ó? Olha que interessante, ó, a tabela dos pontos, né? Então, aqui você tem, na linha 1, você tem a distância, né? Aqui ele vai cruzando com cada célula, com cada pixel da imagem. E na linha 2 você vai ter o quê? Você vai ter as cotas, a altitude, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, no Create Temporary Layer, olha que interessante, ó, ele fez um ponto para cada cruzamento com pixel, tá vendo? Você pode ver que em cada pixel da imagem ele criou um pontinho, tá? Você também pode selecionar tudo, tá vendo aqui, ó? Você pode aqui selecionar, apertar, vamos ver se o Ctrl T funciona, né? Acho que não funciona. Ah, você pode clicar aqui, ó, selecionar tudo e dar um Copy to Clibboard, tá vendo? Aí aqui no Excel, você abre o Excel e vamos ver se ele cola. Opa, vem aqui no Excel, dá um Ctrl V. Olha que interessante, ó, ó, tá vendo? Ele cola, só tem que configurar aqui a distância, né? Ó, tá vendo? Ó, ele copia e cola. Aqui no caso ele copiou, na verdade, vocês dão um vírgula aqui, ele copiou as coordenadas, é... Como é que se fala? Ele copiou, parece que ele copiou as coordenadas, né? Não, é só a distância mesmo. Depois tem que configurar aqui a forma de copiar e colar. Mas já ajuda, né? Outra coisa também interessante, você pode deixar aqui na resolução, você pode deixar habilitado aqui para ficar com o gráfico, com a qualidade visual melhor. E aqui no Plot Librar, é que seria o Engine, né? A engrenagem que funciona. Eu deixo padrão esse aqui, acho que não vê muita diferença, tá? E agora vamos tentar exportar como AutoCAD, né? Que é interessante. Então, ó, você vai vir aqui, ó, você pode salvar com uma linha em três dimensões ou em duas dimensões. Então, 2D Profile, ok? E aí você dá um save, tá? Save. Aí eu vou salvar como perfil, tá? Salvou. Vou tentar salvar como 3D também, ó. Salvar como. Vou colocar como perfil 3D, tá? Aqui, pessoal, abriu o arquivo, o perfil 2D. Olha que interessante, ó. Ele fez o perfil, tá vendo? Só que ele fez o perfil sem o exagero vertical, né? Ele fez em escala natural. O interessante é que ele já põe o perfil na coordenada. Digamos assim, ó. Se eu pegar a ferramenta aqui, ó, do ID. Cadê a ferramenta do ID? Ó, ID. E clicar aqui, ó, no comecinho dele, ó. Olha o que ele vai formar pra mim. O X, 0. E a cota, ó, 721. Tá vendo? Ó. Vou pegar de novo, ó. Ferramenta. ID. Se eu pegar num ponto qualquer aqui, por exemplo, ó. Ó. Sei lá, nesse ponto, ó. Tô a 304 metros do início, na cota 723. Aí aqui você pode trabalhar a parte visual, né? Eu posso selecionar tudo aqui. Criar um bloco. Então, posso criar um bloco, né? Aqui onde tá como perfil. Perfil. Seleciono. Pickpoint aqui no início. E dou um OK. Aí eu abro propriedades. E coloco o exagero vertical que eu quero. No caso, no bloco referência. Esquilibre são 10 vezes. Né? Olha que interessante, ó. Aí eu tenho o perfil. Tá vendo? Eu tenho aqui o... Aqui seria a foz do rio. E aqui... É... Desculpa. É... A parte mais distante, né? Seria a nascente. Então, você pode trabalhar, né? Aí você pode criar o caixão, né? Com as informações e... É... Então, beleza. Eu vou remover. E agora, ó. Imagina que eu quero... É... Eu quero... Selecionar... A poliline, né? Então, vem aqui, ó. Temporário poliline. Select poliline. Então, primeira coisa. Clica aqui na... Rio Cotia. Deixa selecionado. Vem aqui, ó. Select poliline. Vai aparecer a mãozinha. Aí você clica, ó. Na linha que você quer. Olha que legal. Tá vendo? Ó. Agora sim, fica melhor. Ó. Aqui é a nascente do Rio Cotia. Aí aqui a gente vai ter uma... Esse desnível aqui é uma cachoeira. É chamada Cachoeira das Graças. Aí o rio vem, 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 vem. E aqui é a nascente dele. Onde ele deságua, desbloca no... No Rio Tietê. Então, você consegue ver bem o perfil do... O corte do rio. Tá? Então. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da... Da opção do... Do Profile Tool. Ele é bem útil, né? Tem até alguns vídeos na internet explicando. Mas essa parte do AutoCAD não explica. Então, como eu falei, né? Você tem que complementar o CAD com o SIG. Pra você ter o melhor desempenho possível, né? Muita gente trabalha com o SIG. Não gosta de trabalhar com o CAD. Mas... O CAD, ele é fundamental nessa questão de edição de desenho. Assim... Eu não consigo ficar sem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.